Olá, você que frequenta meu canal, o Minuto com Regina Raco é bem rápido, uma passadinha para lembrá-las e lembrá-los que não acabou, continua em curso, o que? A vida, o que eu recebo de mensagens, principalmente de mulheres, é por causa até da ginástica íntima, perguntando sobre o treinamento e elas querem saber se é bom para a saúde íntima, se é bom para futuramente protegê-las contra incontinência urinária, não é por causa de sexo, não, por favor, não pense isso Regina, porque eu já estou velha, ou velha, no caso sempre mulher que tem essa dúvida, viu? Velha, aí eu quero saber a idade da anciã e descubro que a anciã tem 40 anos, 45 anos, 50 anos, 60 e eu com 72. Gente, o que é isso? Vocês resolveram morrer antes da hora? É sério? Não tem nada a ver. E outra coisa, hein? Tem muito casal jovem aí que já nem namoram mais porque estão correndo atrás desesperadamente de sobreviver, de trabalhar. O jovem por isso, trabalhar demais. E quem já entrou na melhor das idades, começa a entrar numa que não tem mais vida para isso, não precisa mais namorar, não tem que namorar. Gente, vamos sacudir a poeira? Namoro está liberado e vai ser cada vez melhor. E quem pensa isso está perdendo a época de ouro. Olha, filhos criados, já saíram de casa, vocês dois estão sozinhos e hora de se descobrir e viver o melhor que a vida tem a oferecer. Viver é prazer? Tenha prazer em viver.